Olá a vocês, eu sou o Angélio Pavassink e esse vídeo é para falar sobre o Google Meeting, que agora está de graça e ele veio para concorrer junto com o Zoom, que se tornou muito popular agora na quarentena e muitas pessoas estão procurando vídeos para fazer videoconferência. Particularmente eu gosto muito do Google Meeting e vou te falar por que eu gosto dele. Um dos motivos é que você não precisa ficar interrompendo sua reunião no modo grátis a cada 40 minutos, porque ele é contínuo. Se você tem limites no Zoom de apenas ter 100 participantes, no Google Meeting você pode ter até 250 participantes. E fica nesse vídeo porque eu vou te mostrar como é simples usar o Google Meeting sem baixar nenhum aplicativo no teu computador. Vamos ver? Um outro fator que eu ainda prefiro é o Google Meeting em vez do Zoom, porque o Zoom tem aquela problemática de segurança que foi gerada, uma grande discussão sobre isso aí e particularmente eu tenho mais confiança no Google. Você também pode dizer a sua opinião, o que você acha? Vamos ver então como é o funcionamento do... Vamos ver então. Combinado. Vamos ver aqui o... Deixa eu abrir aqui. Site... Vamos abrindo. Ok, abriu. Então aqui é o site do Google Meet. Você digita aí, ó, meet.google.com e aí você vai ter então já acesso à página deles. Veja como é simples. Outra coisa também, ele permite você fazer isso aqui, colocar até 16 pessoas na sua tela. Vou mostrar pra vocês como é que faz essa configuração. E o Google Meet se tornou grátis. Quando você abre a tela dele, veja como é tão simples. É só clicar aqui, iniciar uma reunião. Caso você receber um código, você pode colocá-lo aqui, o seu código. Nós vamos então criar uma reunião. Vídeo como é simples. Cliquei o botão. O que aparece na nossa tela? Está carregando. Entrando. Já vai aparecer aqui a tela, ó. A reunião está pronta. Participar agora. Caso você queira fazer uma apresentação de alguma coisa, clique nesse botão aqui para apresentar. Ou seja, compartilhar a tela, colocar um PowerPoint ou alguma outra coisa. Participar agora. Então, ele é muito simples o canal. Está carregando agora, pra gente ver. E aqui estou eu aparecendo. E aqui ele diz, ó. Adicionar pessoas ou copiar informações sobre como participar. Se eu copiar esse link aqui e mando para outras pessoas, mando para o WhatsApp, as pessoas já começam a entrar e participar. Ou então, eu venho aqui e procuro as pessoas, adiciono as pessoas que têm no meu, na minha conta. E já convido elas para participar. Vamos, então, as, o que a gente pode explorar aqui, tá bom? Então, no canto superior direito, nós temos aqui os participantes que estão nessa reunião. Nesse caso, claro, só estou eu. Mas aqui aparece todos os participantes, a lista de participantes que estiverem. Aqui eu tenho o chat, pra conversar com elas, caso eu queira interagir com as pessoas. Bem simples. Eu digito aqui embaixo e clico no Enter. Ok? Aqui tem a minha pessoa, que aparece. Claro. Esse botãozinho aqui, de colocar a pessoa em evidência, é pra, caso você queira marcar uma pessoa pra ela ficar aparecendo, apenas ela, você clica aí e só a pessoa vai ficar aparecendo na tela, quando tiver várias telas. Vamos ver, então, aqui, ó. No canto superior, nós temos os participantes e o chat, no canto superior direito, embaixo, nós temos apresentar agora, que é onde eu clico e seleciono o que eu quero apresentar para as pessoas. Eu quero apresentar durante a minha conversa, a tela inteira, uma janela ou um guia do Chrome. E o interessante é que, quando eu compartilho a tela, eu posso ficar aparecendo. Apresentar a tela inteira, apresentar tudo o que está no computador. Tudo o que eu fizer vai aparecer. Se eu quiser só uma janela, eu quiser, de repente, eu estou com um outro aplicativo aberto e eu quero mostrar apenas o PowerPoint, então vai só mostrar o PowerPoint. Se eu quiser que mostre apenas o guia do Chrome, ele vai mostrar. Ah, outra coisa, você não precisa baixar no computador nenhum programa, é só entrar pelo Google Chrome que ele já está disponível, o Meet. Aqui nós temos mais opções, os três pontinhos. Vamos, alterar layout. Vamos ver se está disponível para vocês verem os layouts. Acho que está. Então, eu posso apresentar de maneira automática. Eu posso apresentar, sim, a barra lateral, onde eu tenho o participante na página principal e os demais aparecem aqui. Aqui é quando eu posso selecionar, eu quero que apareça apenas esse participante aqui, esse convidado, o participante. Eu clico nele em cima, coloco, então, um alfinetezinho nele e ele fica só aparecendo aqui, fica selecionado. Aqui em destaque, que é a pessoa da vez. Eu, garçom, não lembro qual dos dois aqui vai ser a pessoa que estiver falando. Eu acho que nesse aqui, a pessoa que estiver falando, ela vai aparecer. E aqui em destaque é quando eu seleciono a pessoa, fica só o destaque. Se a informação não estiver correta, coloca no descrição aqui embaixo, o seu comentário e fala sobre isso, tá bom? E esclarece também. Uma outra coisa é os blocos que eu posso colocar até 16 pessoas. Esse bloco que é sensacional, que isso foi uma invenção lá no Zoom, que deu muito certo e também dá certo. Lembrando que quando você usa o seu celular, a visualização fica limitada a apenas uma pessoa. No celular fica mais ou menos assim, uma pessoa e os menorezinhos aqui de lado, tá bom? Então, essa é a alteração do layout. Vamos ver o que nós temos mais nesses três pontinhos milagrosos. Eles têm alterar o layout, fazer com que a tela seja cheia, ou seja, eu quero que a minha reunião fique em toda a tela. Ativar legendas. Quase não uso isso, mas talvez para algumas pessoas seja necessário. E mais configurações. Vamos ver o que temos nessas configurações, que é selecionar o microfone, o alto-falante, o áudio. Selecionar também o vídeo. Que vídeo eu quero usar? De repente você tem um vídeo externo aqui, você coloca e ele vai identificar. E configurações gerais, por enquanto não tem mais nenhuma configuração concluída. Vamos voltar para os nossos três pontinhos milagrosos aqui no canto inferior direito. Informar o problema, denunciar abuso e pedir ajuda para a reunião. E tem mais coisa aqui embaixo. Então, durante toda a reunião vai ter esses tecinhos aqui. Aqui é para eu interromper e desativar a câmera. Não quero que minha câmera apareça, mas eu estou falando. Tem também o microfone, que é para sair da reunião. Que é sair da chamada. E tem esse outro aqui, que é para mutar. Para eu não falar. O que eu falar? Não ser ouvido do outro lado. Está vendo que parou de... Ativei e agora estou falando outra vez. E aqui detalhes da reunião. Que é informações sobre como participar. Que é pegar, copiar o link, que aqui aparece. Ou copiar informações sobre como participar. E o anexo e detalhes. Ah, uma outra coisa que eu não falei para vocês, mas eu acho muito pertinente. Deixa eu sair dessa reunião, tá? É que você pode agendar a tua reunião. Eu saí aqui, você saiu da reunião e ele pergunta. Voltar a participar ou voltar a tela inicial? Eu quero voltar a tela inicial do Google. Está voltando aqui. Voltou. E aqui tem como eu pedir para iniciar uma reunião, mas agendando essa reunião. Deixa eu só descobrir e relembrar onde é. Agende aqui em cima. Agende uma videochamada no Google Agenda. Então, aqui eu tenho iniciar uma reunião e aqui em cima, ó. Está vendo aqui, saindo aqui. Mais pertinho para vocês. Iniciar uma reunião. No botãozinho aqui, agende uma videochamada. Vai aparecer meu calendário. E aí, então, eu vou escolher a reunião. Vou dizer o horário dessa reunião. Se vai ser o dia inteiro. Uma coisa bem legal que eu gosto é isso aqui. Se ela vai se repetir. Então, por exemplo, você vai ter um encontro que você vai se repetir todos os dias ou toda semana. No meu caso, são todas as semanas. Então, eu seleciono qual o dia vai ser da semana. O horário, peço que ela me avise, tá? Aqui. Quero entrar com o Google Meet. Vou adicionar o local. Vou colocar o nome aqui dessa reunião. Desse encontro que eu vou fazer. Então, já crio o nome. Coloco o horário. Aqui eu posso colocar a descrição dessa reunião para quem for convidado a entender. E aqui eu posso, então, adicionar os convidados, ó. Tá vendo? Adiciono os convidados. Então, revisando com vocês. Coloco o título aqui em cima. Revisando outra vez. Coloco detalhes do evento. Se ela vai se repetir essa reunião. Coloco, então, o horário. Adiciono o local, se for necessário. E coloco a descrição. E aqui, no canto direito, eu convido as pessoas. Então, é isso que vocês viram. E muito legal. Espero ter ajudado vocês. E não se esquece de deixar os seus comentários aqui embaixo. São muito importantes. Deixa teu like. E também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Isso é muito bom para fazer reuniões com a família. Fazer reuniões entre amigos, igrejas. Fazer entre trabalhos. Muito, muito legal. Ok? Um abraço para vocês. E até mais. Deixa teu like. E aí E aí E aí E aí Obrigado.